Música Comecei do zero gravando com celular Quem antes criticava agora quer me ajudar Comecei com o projeto do goleta Cortei o teto, caçando treta Muitos criticavam, me chamavam de louco Só que pra mim, louco é pouco No fundo de casa eu cortei o carro inteiro Rasguei o teto, achei maneiro Comprei as peças pra subir o assoalho Mas o gordo funeleiro fez errado Não deu conta do trampo, arrumou treta E agora o que eu faço com goleta? Trouxe pra casa sem ter mais esperança Mas ela voltou pra mim como doce pra uma criança Começamos a reformar o goleta do meu pai Terminamos, ficou demais O meu caramelo, todo monocromático Porro de pote e os caralhos Troquei os para-choque e as maçaneta Então terminamos o projeto do goleta Fui atrás de mais um sonho Troquei minha moto, rá, pelo carango Então daí peguei a saveiro Me animei, fiquei faceiro Chegando em casa, era tarde demais Mesmo assim foi lá, acordei o meu pai Todo feliz, eu te amostrei A saveira ele apoiou, satisfeito Foi tanta emoção que eu não dormi Então na saveiro eu mexi Troquei os bancos e lavei Era inteira, meu pai doente Só me servava da cadeira Então a situação do meu velho piorou E o meu pai se internou Pra me distrair, gravei vídeo o dia inteiro Mostrando pra vocês o projeto da saveiro Infelizmente meu pai veio a falecer Fiquei triste, sem saber o que fazer Mas com a certeza de uma coisa Que lá de cima ele acompanha a parada toda Com certeza tá feliz e contente